Eu Fui Convidado E fiz um convite pra Dona Alegria Melhor companhia, pra festa não há Mas eu não sabia, digo com franqueza Que a Dona Tristeza morava por lá Levei um rosário, feito de esperança Pra aquela festança que fui convidado Cheguei satisfeito, alegria no peito Sorriso na boca, viola do lado Mas vi com surpresa, na primeira mesa Sentada com o outro, a mulher que eu amei Voltei desolado, tristou e magoado Viola do lado, não vivi nem cantei Mas vi com surpresa, na primeira mesa Sentada com o outro, a mulher que eu amei Voltei desolado, tristou e magoado Viola do lado, não vivi nem cantei Ainda que os amigos falem mal E achem que eu não deva ser assim Ainda que eu tivesse que insistir Que o mundo desabasse sobre mim Ainda que eu sentisse a maldição Em todos os idiomas me ofender Nem mesmo que isso tudo acontecesse Só não suportaria te perder Não ligo aos comentários dos amigos Só quero teu carinho protetor A eles pouco importa o meu martírio A mim, o que me importa é o teu amor Por mais que ande dizendo por aí Que eu não deveria amarte assim Por mais que me maldigan sem razão E ofenda a este pobre coração Não ligo aos comentários dos amigos Só quero teu carinho protetor A eles pouco importa o meu martírio A mim, o que me importa é o teu amor Esses moços Lupicino Rodrigues Esses moços Pobres moços Ah, se soubessem o que eu sei Não amavam Não passavam Aquilo que já passei Por meus olhos Por meus sonhos Por meu sangue Tudo enfim É que peço É que peço A esses moços Que acreditem em mim Se eles julgam Que há um lindo futuro Só o amor Nesta vida Conduz Saibam que deixam o céu Por ser escuro E vão ao inferno A procura de luz Eu também tive nos meus belos dias Esta mania Esta mania E muito me custou Pois só as mágoas Que trago hoje em dia E estas rugas O amor me deixou Esses moços Esses moços Pobres moços Ah, se soubessem o que eu sei Não amavam Não amavam Não passavam Aquilo que já passei Por meus olhos Por meus sonhos Por meu sangue Tudo enfim É que peço A esses moços Que acreditem Em mim